Sim, cara, você não entendeu errado. Eu conversei com a Epic Games e eles me falaram sobre o modo desempenho pra console. Assiste até o final que eu garanto que esse vídeo, cara, vai te surpreender. Fala, galera. Beleza, mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que quem fala com vocês é o Blunker. E, mano, se você joga Fortnite no console, seja Playstation 4, Xbox One, mano, qualquer console que seja, eu tenho uma ótima notícia pra você. Porque depois de muito tempo, oficialmente, cara, a Epic Games me contou sobre o modo desempenho pra console. Olha, se você não sabe, eu, Blunker, como criador de conteúdo, conversei diretamente com a Epic Games, que é a dona do Fortnite. E eles, cara, me mandaram respostas a respeito do modo desempenho pra console. Mano, eu tava jurando que esse dia nunca ia acontecer, mas é real, cara. O modo desempenho é mais real e está mais próximo do que você imagina, mano. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que tudo, cara, que a Epic Games me contou, tudo que eu perguntei, cara. Foi uma conversa bem séria mesmo de pessoa, criador de conteúdo pra uma empresa. E vou mostrar pra vocês tudo aqui no vídeo de hoje. Eles me falaram até mesmo as datas que estão próximas de chegar o modo desempenho pra console, cara. Como eu falei, mano, é incrível essa notícia, cara. Eu juro pra vocês que eu não esperava isso, só que é real, mano. Então, cara, antes de eu explicar pra vocês tudo como começou a parada, as respostas que eles me deram, as perguntas que eu fiz. Gostaria de te convidar, cara, a se inscrever no canal e me ajudar a chegar aos 50k de inscritos, cara. Que os 50k de inscritos já tá aqui na porta, tá ligado? Já tá louco pra entrar aqui no canal 50k, mano. Então, velho, se inscreve aí e ativa o sininho, deixa o like. E também, mano, se não é pedir muito, cara, se você puder vir no Fortnite, loja de itens, apoia o criador. Utilizar a minha tag de criador de conteúdo aqui no YouTube, mano. Fazendo a moralzinha aí que é code 1blank, sensativo demais. Afinal, eu sou o único canal, cara, de Fortnite totalmente focado em console do Brasil, mano. Você não vai encontrar em outro lugar um cara que nem eu aqui que vai atrás das coisas pro console. Tenta procurar notícia, novidade, traz aqui. Eu sou o único, tá ligado? Então, mano, se inscreve, deixa o like e apoia na loja de itens, fechou? Então é isso, clã. Sem mais enrolação, velho, bora aqui agora falar sobre o que a Epic Games me respondeu a respeito do modo de desempenho pra console. Bom, rapaziada, no dia 23 de novembro, cara, agora, dia 23 de novembro, eu tive a brilhante ideia de chamar a Epic Games no suporte, cara. Consegui o e-mail de atendimento ao consumidor, cara, no caso do consumidor que somos nós que jogamos o jogo, da Epic Games, tá ligado? E lá, cara, normalmente as pessoas só usam pra comunicar a respeito de uma conta perdida, a respeito de um reembolso ou algo do tipo. Mas ninguém nunca chegou a perguntar a Epic lá sobre o modo de desempenho pra console. E eu, cara, como criador de conteúdo e sempre gosto de ajudar a comunidade dos consoles, eu mesmo resolvi pegar e enviar, cara, uma carta a Epic Games perguntando sobre o modo de desempenho, cara. Abordei vários temas lá, falando que o jogo tava com baixo FPS, altas quedas de FPS. E, cara, eu vou mostrar basicamente pra vocês a mensagem que eu envio pra Epic Games, que vocês terem noção. Bom, entrei lá no site, pá, preenchei tudo e coloquei o seguinte aqui. Olá, estou contatando o suporte da Epic Games para queixar a respeito do Fortnite, pois eu jogo em um Playstation, quase escrevi um com N, meu Deus, sou muito inteligente. E, recentemente, o game vem tendo muitos erros, entre eles o de mau desempenho com FPS caindo na maioria das vezes em partidas endgame, tendo quedas que o jogo quer até mesmo para os 40 ou 30 FPS. E isso não é algo nada legal, pois nos atrapalha como usuários do jogo, tendo assim uma má experiência com o game. Gostaria de saber se não seria possível vocês lançarem o modo de desempenho para essas plataformas que são os consoles, mais um modo de desempenho similar ao modo de desempenho de PC, que teremos como baixar e reduzir as texturas e sombras e efeitos do game, para assim deixar o jogo mais leve e otimizado, nos dando mais estabilidade FPS. E caso for em fazer isso e poder me dar uma resposta, eu ficarei muito grato. No dia 23, cara, eu enviei para Epic Games isso aí que vocês estão lendo. Eu abordei aqui os temas falando que eu jogava no Playstation 4. Na real, eu não jogo em um Playstation 4, eu jogo em um Playstation 5, só que eu coloquei ali Playstation 4 para eu dar aquela pelada, mano. Porque como a maioria dos meus inscritos jogam no Playstation 4, eu meio que vesti a pele deles ali, tá ligado? Porque eu já joguei no Playstation 4, eu vesti a pele dos PS4, Xbox One e players de antiga geração e falei a real, mano. O jogo está mal otimizado, o jogo está caindo muito FPS e perguntei se não seria possível eles encaixarem, lançarem, de alguma forma, o modo de desempenho para console, tá? E é isso, cara. Passou dois dias, eles me responderam e agora eu vou mostrar para vocês a resposta, que eu creio que é a parte mais incrível e mais animadora desse vídeo, mano. Sem mais enrolação, bora para a resposta que a Epic Games me deu. Então, bom, como eu falei, passou dois dias, dia 25, eles me responderam depois de muito tempo. Eles colocaram basicamente o seguinte, bem-vindo ao suporte ao jogador da Epic Games. Eu sou o agente, o Coelho da Mônica. No caso, eu estranhei, cara, porque, tipo, do nada o Coelho da Mônica, que é uma pessoa da Epic Games, só que é uma pessoa de um desenho. Não, esse nome, o Coelho da Mônica, que eles utilizaram, é um nome fictício, porque quem trabalha na Epic Games não pode revelar sua identidade verdadeira. Então, eles meio que colocam, eles colocam ali um nome de uma pessoa que não existe. No caso, o Coelho da Mônica aí, tá ligado? E estou feliz de atender hoje. Basicamente, aí foi a introdução dele, e ele colocou o seguinte logo abaixo. Compreendo o motivo do seu contato, pois sabemos que erros podem atrapalhar a jogabilidade no Fortnite, posso lhe dizer que o seu comentário é um aporte à nossa comunidade. E isso é bom. Tenha em mente que nossa intenção é melhorar a experiência do Fortnite e não causar nenhum tipo de desconforto. Gostaríamos de lhe informar que estamos trabalhando em um possível projeto de otimização do Fortnite para consoles, para deixar ele com gráficos mais similares ao de PC, mas sem perder a essência do jogo. Essas opções virão em breve no jogo. Não podemos confirmar nenhuma data ainda, pois ainda estamos em fase de testes. Mas aguarde, pois isso melhorará e muito o desempenho do Fortnite no console. Se você permitir, convidando você a ficar de olho nos nossos sites oficiais do Fortnite para poder conhecer mais informações das recentes atualizações e mudanças no jogo. Muito obrigado pela sua compressão. Qualquer dúvida ou consulta adicional será um prazer em atendê-lo. Tensosamente, o Coelho da Mônica. Cara, isso aqui fez eu ganhar meu dia, mano. Vocês não fazem ideia de quanto essa mensagem me animou. Não sei se vocês perceberam, mas ela falou, cara, que está trabalhando em um possível projeto de otimização. Eles não confirmaram, mas falaram que estão trabalhando em um projeto de otimização do Fortnite para console. Tá, essa parte que é da hora, mas melhorando o que ela fala, para deixar ele com gráficos mais similares ao de PC. Clã, vocês estão ligados no que é um gráfico de PC? Gráfico de PC é aquele gráfico que a gente quer no console. Aquele gráfico que não tem sombra, aquele gráfico que não tem grama, que não vai ter tanto efeito. Isso é um gráfico de PC. Então eles meio que deram na cara que está trabalhando em um modo de desempenho para console, mas eles não afirmaram que estão trabalhando. Tipo, foi meio que discreto, foi meio que um indireto. Eles jogaram um verde ali, meio que para sacar que sim, eles estão ali atentos ao console, eles estão meio que em um projeto secreto ali, para tentar melhorar o desempenho, cara. E isso, mano, óbvio, depois da repercussão toda que teve de uns 10, 7 meses para cá, depois que lançou o modo de CPU para PC, meio que a rapaziada começou a subir, mano, um avalanche de coisas para eco e pedindo modo de CPU para console. Então, cara, eles ouviram, tá? Nossos esforços que a gente fez aqui, tanto e eu sempre trazendo em vídeo, cara, vídeo sobre o modo de desempenho, vídeo sobre isso, vídeo sobre aquilo. Tá valendo a pena, cara, meu esforço e o esforço de vocês assistindo os vídeos, recomendando para mais gente e a gente vai atingindo mais pessoas. Chegou na Epic Games e sim, a gente pode ter certeza que em breve a gente vai receber o modo de desempenho aqui no console, tá? Afinal, cara, acho que a coisa mais desejada no Fortnite, para quem joga no console, é o modo de desempenho, cara. E já passou da hora da gente receber. Como eu falei, cara, na próxima temporada, no caso, temporada 1 do capítulo 3, porque, infelizmente, não vai ser mais temporada 9, como você sabe, vai ser capítulo 3. A Epic Games já confirmou que vai estar adicionando a Unreal Engine 5, que, para você que não sabe, é o novo motográfico que o Fortnite vai rodar aqui dentro, cara. Então, o Fortnite em si vai mudar o gráfico todinho. Não sei se você ler mais do capítulo 1 para o capítulo 2, o Fortnite virou outro, mano. O gráfico do jogo ficou um bilhão de vezes melhor. O jogo ficou com mais vida, mais efeitos e muitas mais coisas. Então, é bem provável que, do capítulo 2 para o capítulo 3, que é o capítulo que vai chegar, a gente vai ter uma grande, mais uma grande mudança mesmo, nos gráficos do jogo. E, óbvio, da Unreal Engine 1, no caso, da temporada 1 para a temporada 2, estava na Unreal Engine 4. E agora, da 2 para a 3 do capítulo, cara, a gente vai ter a troca da Engine. Então, mano, pode ter certeza que, nesse meio aí, a Epic vai encaixar esse modo de desempenho para console. Mano, só certeza que você pode ter. Mas, como eu falei, vamos esperar, cara, o modo de desempenho para console. A Epic, ela já falou a respeito, vocês acabaram de ver aqui. Falou que estão trabalhando para deixar o jogo com gráfico de PC. E o que nos resta agora é esperar, cara. Ansioso ou não ansioso, a gente vai receber o modo de desempenho aqui no console. E é só questão de tempo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. E essa também foi a resposta que Epic Games me deu a respeito da minha pergunta sobre o modo de desempenho para console, cara. E, como vocês viram, sim, ela falou que está em um projeto. Então, o que nos resta agora é esperar, cara, ansioso ou não. Então, vamos esperar esse modo de desempenho, que eu garanto, cara, que isso vai surpreender a comunidade do Fortnite, fechou? E, cara, antes de finalizar o vídeo, também gostaria de pedir a você para não esquecer de se inscrever, deixar o like e o sininho de notificações ativado. E, afinal, o pacote do YouTube, mano, é 3 em 1. Você vai deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, que me ajuda demais. E caso, cara, você queira me dar uma força maior ainda, uma força tremenda, cara, basta você vir no Fortnite Loja de Itens Apoia um Criador e utilizar a tag 1Blocker, cara. Você me incentiva muito a continuar pesquisando, me informando e noticiando a vocês aqui sobre tudo o que acontece no mundo do Fortnite e do console, fechou? Então, é isso, família. Obrigado mesmo a geral que me apoiou aí. Vamos esperar confirmar o modo de desempenho para a console e hashtag modo de desempenho para a console aí, fechou, família? Então, é isso, mano. Vou ler a geral mesmo e fui! Tchau, 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 tchau.